Pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco desenvolveram uma técnica para produzir geleia que mantém todos os nutrientes da fruta. A feira livre é a vitrine. Nunca faltam as frutas tropicais. Manga, goiaba, acerola. Outras são mais populares no Nordeste como o cajá e o umbu. Todas são ricas em vitaminas e sais minerais. Velhas conhecidas da população, essas frutas agora chamam a atenção dos pesquisadores. Como tirar o melhor proveito das frutas que estão nos nossos quintais? Esse é o objeto de uma pesquisa desenvolvida aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco. No departamento de ciências domésticas, cajá, manga, acerola viram delícias em potes. Os alunos do mestrado de ciência e tecnologia de alimentos fazem várias pesquisas com as frutas. Uma delas voltada apenas para a produção de geleias tropicais. A cor, o cheiro, sabor, tudo precisa ser aprovado pelos degustadores. Uma das receitas é a de acerola com manga, uma mistura diferente que pode ser feita em casa. Para produzir 400 gramas é preciso 1 kg de acerola, fonte de vitamina C, 9 mangas ricas em vitamina A, 200 ml de água, 240 gramas de açúcar e 2 colheres de chá de pectina, encontrada nas lojas que vendem material para bolo. É ela que vai dar o ponto de geleia. No fogão, numa panela, ponha as acerolas inteiras, em outra, as mangas picadas com água. Deixe cozinhar por 15 minutos, misture os sucos, junte o açúcar e a pectina e mantenha no fogo até atingir o ponto de geleia. Você pega com a colher a geleia, quando ela estiver borbulhando, e goteja num copo com água. Se a gota não se desmanchar, ela já está no ponto, é o ponto de geleia. Ficou pronta uma geleia super nutritiva. Mesmo após o aquecimento, observamos que a geleia continua ainda com alta quantidade de ácido ascórbico, que é a vitamina C, proveniente principalmente da acerola, e de carotenoides, que é a provitamina A, proveniente da manga. E dá para variar. Maracujá, abacaxi, pode experimentar.